Olá, pessoal! Então, eu sou o Anderson. É um prazer estar aqui hoje para discutir um pouquinho desse tema tão relevante com vocês. Gostaria de iniciar agradecendo a toda a equipe da Academia Suína pelo convite, pela escolha do tema, um tema tão relevante. Parabenizar a eles também pelo formato desse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Academia. Isso permite muito conforto para quem lhes apresenta, como é no meu caso, estou na minha casa. Para quem ouve, você consegue organizar sua rotina aí muito mais fácil do que se deslocar para um evento. Então, parabenizar todos vocês pela iniciativa. Falando um pouquinho sobre o nosso tema, é óbvio que nós fizemos parte de uma cadeia de produção, que o objetivo final é garantir o lucro para a indústria, para o produtor, para os colaboradores. O objetivo de criação de suínos é obter lucro. Obviamente, nós temos regras, nós temos conceitos a serem seguidos, nós temos questões éticas, né? Mas eu vou discutir um pouquinho aqui com vocês a nossa rotina de granja, o que nós temos feito em relação a esse tema, a sustentabilidade de produtores, de sistemas de produção, junto a essa cadeia que é tão dinâmica, tão desafiadora, né? Os temas que nós vamos abordar, eles estão muito ligados à nossa rotina diária de atendimento em granja. Então, eu peço desculpas ao pessoal de pós-graduação, os graduandos. Infelizmente, eu não consegui preparar um material com muita citação, com muita referência aos trabalhos. Mas eu garanto para vocês que são informações bem interessantes e espero que possam ajudar no dia a dia. Essa, por sugestão da equipe... Por sugestão da equipe, nós dividimos esse tema em duas aulas. Na primeira aula, nós vamos abordar os dois primeiros itens, que eu vou tentar convencer vocês da importância, caso já não acreditem nessa linha de pensamento, da produtividade e o impacto que tem sobre o custo. Você ser produtivo dentro de uma UPL, dentro de uma unidade produtor de leitões. O papel do manejo reprodutivo. E na segunda aula, nós vamos discutir um pouco a respeito dos cuidados com a sobrevivência e desempenho dessas matrizes dentro das grandes, oportunidades em conversão de plantel reprodutivo e a importância da garantia de rotina mais voltada à questão de gestão de pessoas mesmo. Então, nesse primeiro slide aqui com informações, eu gostaria de trazer para vocês um comparativo de um sistema de produção no formato comodato, que talvez na região de vocês tenha outro nome, mas o comodato é um sistema onde que o produtor, ele é responsável pela equipe, então por todos os custos com mão de obra, pela manutenção, pela estrutura da granja e pela energia elétrica. Então, ele é dono da granja, recebe matriz, recebe recuperação, medicamentos, todos os insumos, semem assistência técnica da empresa parceira. No final de cada lote, de cada entrega, de cada semana, ele recebe um valor X, de acordo com a produtividade, com a eficiência dele no uso dos insumos da empresa e é remunerado por isso. A vantagem desse sistema é que acaba tendo um risco menor para o produtor, né? Obviamente, no período que a atividade está com uma boa remuneração, esse produtor também pode ser que ganhe um pouco menos do que o independente, ok? Mas, enfim, esse comparativo eu quero tentar, espero que todos vocês estejam vendo laser na tela, mas eu quero tentar comparar dentro do mesmo sistema de produção duas granjas de tamanho semelhante, semelhantes, granjas aqui, médias a grande, próximas de duas mil matrizes, uma delas fechou o resultado de 2018, isso aqui é dados de novembro, com 31,02 somado femeiano e um custo até então de 83 reais por leitão, enquanto que a outra granja no mesmo sistema, recebendo a ração no mesmo custo, todos os insumos no mesmo custo, fechou esse período aqui com 27,84, praticamente em 95 reais por leitão. Quando a gente vai discutir esse gráfico tipo pizza, a ração, obviamente, ela representa aqui aproximadamente 50, 55% do custo desse leitão, dentro de uma UPR. Isso vai variar pouco também para uma granja que for independente ou dentro de uma cooperativa, um integrado de qualquer outro sistema. O que que vale chamar a atenção de vocês aqui para balizar toda a nossa discussão a partir de agora? Olhem a diferença do custo por leitão com ração. Isso é óbvio, essa fêmea aqui, ela consumiu provavelmente um volume muito semelhante à fêmea dessa granja e entregou pouco mais aí de três leitões a mais que essa fêmea em questão. Isso vai dar, vai gerar uma diferença em relação ao custo com esse insumo, que é o que mais pesa. Na sequência vem mão de obra, mesmo sendo uma unidade nesse sistema de comodato, a gente conseguiu pegar os dados com os proprietários e você pode ver que aqui também a diferença não é tão grande. Então, nesse caso, o maior impacto mesmo vem da ração. Os outros vão ajudar a compor essa diferença, mas não são tão relevantes. Na sequência eu vou discutir outras coisas, vão entender melhor, nós vamos continuar a falar a respeito desses gráficos. Esse aqui é um outro comparativo do sistema de produção, é onde que tem aproximadamente aqui, ó, 13.600 matrizes divididas em 20 granjas, distribuídas numa região de um estado do sul. Aqui está o tamanho das granjas, nessa coluna está a quantidade de ração consumida por matriz por ano. Vocês vão ver que tem os números aqui que estão bem fora da maioria das realidades. Algumas dessas granjas passaram por ampliação, então, nesse período, como entrou um volume significativo de leitoas, elas acabam consumindo durante aproximadamente 80 dias de ração sem gerar lucro para essa granja, né? Então, ela acaba aumentando esse volume. A conversão de plantel, que é uma consequência, né? Quantos quilos de leitões foram entregues nesse período, dividido pelo volume de ração que essa matriz consumiu. Então, esse aqui, muitos sistemas hoje já trabalham com esse número na ponta da língua, tem outros sistemas de produção que não fazem a mínima ideia de qual é esse indicador e, provavelmente, nesses dois pontos aqui, está a sobrevivência ou não do sistema de produção na atividade. Aqui está o vendido femeano, porque vendido animais que estão com algum problema, alguma enfermidade, muito abaixo do peso, presença de hérnia ou problemas anatômicos, acabam não sendo coletados. Então, aqui está só o que realmente foi vendido dentro do padrão que a empresa exige. Aqui está o custo por leitão, vocês podem ver que tem uma variação muito grande. O custo médio desse sistema até novembro de 2018 foi R$ 85,90. Aqui está o custo por quilo, isso vai oscilar, porque às vezes tem uma granja aqui, ela até entrega um pouco menos, mas o peso é maior, enfim. Custo de ração, exclusivamente. Quanto que custou só de ração cada leitão? Esse aqui é um dado muito importante, porque ele vai estar atrelado a essas duas outras colunas. E a remuneração final por produtor, que também é um sistema onde a empresa dá todos os insumos. Então, esses R$ 30,00 aqui de média, R$ 29,00 que foi pago, ele basicamente precisa cobrir o custo do produtor com investimento em infraestrutura, mão de obra e energia elétrica, né? O restante é lucro. Os insumos já foram pagos. O que eu gostaria de chamar a atenção e é um complemento do slide anterior. Vocês podem notar aqui, ó, que na maioria dos casos, as granjas que têm o leitão mais caro, que custou mais para o sistema, elas têm os piores resultados em termos de vendido femeiano. Com exceção dessa granja, que como eu disse, essa granja foi uma granja que dobrou e aí ela acabou mesmo com um resultado muito bom em termos de vendido, a conversão de plantel dela ficou ruim, né? Teve um volume significativo de leitores consumindo ração. Vale chamar aqui que, se acaso tem algum gestor de empresa assistindo, provavelmente esse tipo de planilha faz parte da rotina diária de avaliação desse gestor. Mas, para quem não é, para quem está estudando e daqui a pouco vai estar no mercado de trabalho, essa questão de remuneração de produtor. O melhor produtor aqui nessa planilha, ele recebeu R$ 34,00 por leitão. O leitão dele custou no final, já incluindo essa remuneração, R$ 90,00. Essa granja, que é o pior resultado e vem disso daqui, o consumo de ração dela está muito fora do ideal, esse leitão está sendo pago R$ 22,00. Então, mesmo você penalizando ele em R$ 12,00 em relação ao melhor, ou aqui ainda em R$ 7,00 em relação à média, esse leitão continua sendo, no final, o leitão mais caro que eles têm dentro do sistema de produção. Ou seja, esse cliente aqui, ele inviabiliza a presença dele, a manutenção dele dentro do sistema. Tanto é que esse cliente foi, ao final dessa análise aqui, ele foi, essa granja foi convidada a ser retirada do sistema, porque realmente o leitão dela foi o mais caro. Com isso daqui, eu espero conseguir convencer vocês, quem não tem esse tipo de controle, que tem uma granja só, é um negócio muito simples de fazer, e desde que você tem um mínimo de controle de entradas e saídas, tem fábrica própria, você consegue chegar em números parecidos com esse. Partindo, então, para o que fazer? Espero ter convencido vocês de que, ser mais produtivo, você reduz custo de produção, se fica mais eficiente quando você tem uma granja que entrega mais leitões. Eu vou falar um pouquinho do que dá para fazer na prática para ter uma granja que entrega mais leitões. Isso aqui é uma analogia que a gente costuma usar em treinamentos de equipes, quando a gente coloca isso aqui para a equipe da granja inteira e pede para, assim, o que que é mais parecido? Nós temos dois setores bem distintos dentro do meu pele, uma maternidade e uma gestação, o que que é mais parecido com um coração, né? O que é mais parecido com o cérebro? Qual dos dois setores? E, na maioria das vezes, o pessoal acerta aonde que se refere a maternidade como coração da granja e a reprodução como cérebro. Por que isso? Porque na reprodução nós temos toda a parte estratégica do sistema. É onde que a gente vai organizar esse sistema de produção, vai definir o salário dessa granja e vai ser definido pela reprodução. A maternidade, ela é o coração, a gente usa essa analogia principalmente porque ela é um encontro de duas categorias. É o único momento dentro da produção que você vai ter junto, matrizes e leitões. A partir daí, as matrizes vão ficar separadas, né, na gestação, e os leitões vão seguir para a creche e terminação, onde não vão mais ter contato. Então, você tem o desafio de trabalhar com duas categorias dentro do mesmo ambiente, estão distintas, né? Então, nesse momento, a gente vai tentar falar mais a respeito de reprodução. E eu vou falar o porquê que nós vamos falar mais de reprodução. É indiscutível a importância que tem da maternidade. É indiscutível. Mas, nesse momento, nós vamos optar por falar de reprodução. Aqui tem uma citação do Michel Porter, onde que ele fala que a estratégia torna as escolhas sobre o que não fazer tão importantes quanto as escolhas sobre o que fazer. Você tem um setor que a gente pode usar essa frase é na gestação. Quem já trabalhou numa gestação ou quem vai trabalhar vai lembrar disso. Às vezes, para tentar tapar alguma espécie de furo, alguma dificuldade, você acaba tomando ações que não são estratégicas, ou pelo menos não tem a melhor, não é a melhor escolha, e depois você vai ver que a granja te cobra esse preço. Cobrir fêmea jovem, abaixo, leitoa, abaixo da idade indicada pela genética, cobrir fêmea ruim para atingir meta de cobertura, colocar mais fêmeas na granja para tentar melhorar os indicadores, entregar a meta que você tem de leitão. Tudo isso daí, com o passar dos meses, ele vai te cobrar. Se atrapalhar no controle de relação, seja para mais ou para menos, principalmente na fase final de gestação, a gente tem visto muitas dificuldades em relação a esse tema.